Hello, pessoinhas da minha vida toda, tudo bom com vocês? Bom, eu espero realmente que sim, pois eu estou super bem. Bom, meus amores, o conteúdo do vídeo de hoje vai ser Top 5 atualizações do YouTube que eu mais amei. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, ó, pesquisei aqui no YouTube e eu vou mostrar pra vocês que esse conteúdo é nunca visto, ó, nunca visto. Então, se você for fazer, deixa os créditos pra mim e fale pra seus inscritos também deixarem, ok? E também muito, muito obrigado pelos 9.960 inscritos, tá bom? E pelas 950 visualizações nesse vídeo, se vocês não viram, vão assistir porque tá bem legal. E, gente, eu tô gravando esse vídeo 8 horas da manhã, tá? Então, eu vou estar postando ele mais da tardezinha, então eu não sei se a gente já vai ter batido 10k, né? Mas é isso, gente. E passem aqui no Instagram do canal, o nome é Reia Dorela e aqui eu estou rumo aos 5k de seguidores. Sem mais delongas e bora pro vídeo. Bom, gente, então, a primeira atualização, que eu acho que foi só pra canais com mais de 1k, né? Que é, tipo assim, que agora onde a gente vai postar vídeo, ficou aqui embaixo, ó, essa bolinha com esse maisinho, entendeu? Eu adorei essa atualização aqui de baixo, achei bem legal. E, ó, quando você clica, tem essas três opções, então eu achei bem legal essa primeira atualização. Bom, a segunda atualização, que já faz bastante tempo que atualizou, é essa bolinha aqui da foto. Antes ela ficava aqui em cima, cobrindo um pouco do banner, e era meio ruim, sabe? Então, atualizou, mudou, eu achei que ficou bem legal, melhorou bastante, então eu amei. Bom, a terceira atualização, que eu não sei se vocês perceberam, é na descrição, quando a gente aperta aqui nessa setinha. Olha, abri, tipo, um caderninho aqui embaixo, pra aparecer a descrição, ó, fica bem bonitinho, ó, o jeito que ficou, adorei. A quarta atualização é que os comentários estão aqui, acho que eu gostei bastante, porque ficou mais perto, antes eu não tinha gostado, mas agora eu gostei. E essa daqui é a quarta atualização que eu gostei bastante, agora vamos pra próxima. E bom, meus amores, a quinta e última atualização, é que agora vai dar pra gente mudar a foto de perfil aqui pelo YouTube mesmo, ó. Tirar uma foto, escolher na galeria, né? Eu achei muito, muito legal, muito interessante também, que eles voltaram com a forma de mudar a fotinha aqui no YouTube, então eu adorei. Então, gente, esse foi o vídeo, muito obrigada pela nossa quantidade de inscritos, tá bom? Vocês são incríveis. Passem nesse vídeo se vocês não viram, porque tá bem legal, tá super legal mesmo. Então, foi isso. Comente a palavra secreta, que vai ser hashtag... Deixa eu pensar aqui. Que vai ser hashtag brigadeiro. Comenta aí que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários de vocês. E foi isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.